Danilo Fuzano, mais dois pontos para a equipe do Magi. Daqui a pouquinho o Magi passa com calmos confrontos da Bastion Champions League Américas. Que tocaço do Danilo Fuzano! E o Guiarrinha não ficou nada feliz com esse arremesso e tá pedindo pra rodar mais a bola. Linda bola pra três de Kenny Dawkins! Nossa reparta lá em Fortaleza. Betinho no passe pro Bennett na zona moto. Ele mete essa bola pra três! Cordeiro Bennett vira, 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 vira o jogo para o Pinheirão! Feito o Betinho com o remote. Ele encara a marcação, vai pra sexta, tocaço do Danilo! Mas depois pinta o ataque do Pinheiros que pontua. Primeiro tocaço do Danilo pra você. Mas Góes pode empatar o jogo agora o Magi. André Góes cai a bola nele! André Góes tá jogando demais! Três pontos e a falta pra cima dele! E enlouquece o gão! O basquete é maravilhoso, é sensacional! Benete vinha pra matar o jogo! E Danilo veio em um dos maravilhosos tocos da história! Faz diferença demais no jogo. Precisa dar um ataque rápido e dar um fall. André, pra quem? Pro Gruber, você Gruber de três! Toca no aro, não cai!